Nos diálogos do dia a dia, é comum falarmos algumas palavras no diminutivo ou no aumentativo, para dar ênfase ao nos referirmos a alguém ou a alguma coisa. No inglês, isso também ocorre, e existem diferentes palavras para fazermos isso. Para você não se confundir na hora em que for falar, assista a este vídeo e tire as suas dúvidas! Diminutivo No inglês, o diminutivo é usado para se referir ao pequeno tamanho de algo e também para nos referirmos à ideia de que algo é fofo, por exemplo. A seguir, vamos te contar quais são as palavras usadas para o diminutivo e quando usá-las. Small Deve ser usado para se referir ao tamanho físico de alguma coisa. Por exemplo, That is a small house. Can you give me a small piece of paper, please? Little Pode ser usado para falar do tamanho de algo ou pode ser abstrato, se assemelhando ao inho e ao inha do português, no sentido de algo ser fofo. Veja Look at my little cat. I'd like to buy a little something to her. Tiny Empregado para se referir a algo que é muito pequeno ou minúsculo. Confira This is a tiny ant. I can't read those tiny letters. Aumentativo São as palavras utilizadas para dizer que algo é grande. Veja as palavras adequadas para usar nessas situações. Big Big Se refere à ideia de que algo é grande e pode ser usado também para falar sobre a importância de algo ou de alguém. Veja Pedro is a big guy in the team. That big house is amazing. Large Pode ser usado para expressar o tamanho de alguma coisa e também falar sobre quantidade, como nos exemplos. That is a large park. He spent a large amount of money on his trip. Huge Tem o sentido de algo muito grande ou enorme, assim como nos exemplos. Whales are huge animals. My dream is to have a huge pool at home. E aí, entendeu as diferenças entre as palavras diminutivas e aumentativas em inglês? Com a prática, logo você as estará usando naturalmente em suas conversas. Não se esqueça de conferir os outros vídeos aqui no canal do Yazidi. Até mais!